mas com certeza o próprio Brasil talvez vá se manifestar sobre essa atitude da justiça americana de confiscar um avião da presidência da Venezuela para o Brasil, embora o Brasil não reconheça o resultado da eleição da Venezuela, o Maduro ainda está no mandato dele o Brasil reconhece o Maduro como presidente diferente. Olha o que ele falou aqui a menos que governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e do Space X buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial olha a ameaça eu venho falando pra vocês já tem algum tempo, o Elon Musk é braço direito do Trump. Isso é uma bomba! Elon Musk dá um timato ao cachaça do Lula e os Estados Unidos prende o avião do Maduro. Isso, o avião particular, particular o avião roubado do povo venezuelano que o Maduro usa o Maduro perdeu o avião Estados Unidos tomou o avião do Maduro e aí o Elon Musk disse Lula vai acontecer o mesmo com você prepara-se pra andar de avião aí com o povão imagina o cachaça num avião junto com o povo ele não vai aguentar não vai aguentar então o bicho tá pegando eu venho falando pra você que se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições o Elon Musk ser no seu braço direito essa palhaçada no Brasil vai acabar não vai acabar de uma hora pra outra mas tudo indica que o pau vai comer e aquela coisa quando um gênio luta com um peseudo de juiz jumento sempre o gênio acaba vencendo essa batalha então é isso que nós iremos falar com você no dia de hoje antes de qualquer coisa eu quero fazer um convite a você nós começamos um programa especial pra todos vocês que é a nossa trincheira a trincheira isso mesmo você que quer entrar na nossa trincheira é um lugar exclusivo seguro só pra você que apreciei o nosso trabalho que acredita no nosso trabalho várias pessoas tem feito falsos meus aí no telegram em whatsapp em um montão de lugar eu digo pra você só estarei em um grupo esse grupo é o grupo chamado trincheira nesse grupo nós falaremos de tudo muitas pessoas falam ah Fábio compra ou não compra um VPN cara o dinheiro que você usa pra comprar o VPN você pode entrar na nossa trincheira lá na trincheira eu vou passar pra vocês tudo que está no X porque eu não estou proibido eu não estou quebrando leis inventadas pelo Alexandre Moraes lá eu posso mostrar tudo para vocês você vai estar seguro não vai correr risco de pagar 50 mil de música amém de música de multa não vai correr risco de ser preso você simplesmente estará no lugar que é exclusivo para eu e você dentro da trincheira o link está aqui na descrição e o link vai estar aqui do lado também aqui ó aqui também vai estar o link ali nos comentários onde está escrevendo comentários ali em cima está o link veja se você consegue entrar no link você pagaria menos de um real por mês e você entra nessa plataforma totalmente exclusiva que vai ser você vai ter o contato comigo você vai poder falar comigo todos os dias sobre qualquer assunto sem censura e lá nós vamos falar de tudo que não se pode falar em nenhum outro lugar tá bom então espero você e quem entrar agora nós também vamos dar para você de presente um curso de inteligente artificial você entra na trincheira recebe um curso de graça e você vai ter acesso comigo nós vamos falar junto você vai ter todo o acesso do X todas as coisas do X serão mostradas para você tá bom então quem quiser entrar entra aí dá essa força para a gente aí que nós temos um ano para que a gente venha ser totalmente independente e poder falar tudo poder traduzir vídeos que são proibidos traduzir poder fazer de tudo imagina o lugar onde nós poderemos falar de tudo se você imaginou é a trincheira venha para a trincheira tá bom então vamos lá sem muito lero lero mostrar para você que o pau está quebrando e é isso aqui olha só até quem eu tive que zoar eu tive que zoar me desculpa mas eu tive que zoar quem mais o Guga ele está chorando por quê porque os Estados Unidos trata o maduro bandido de bandido é aquela é aquela cabeça da mídia brasileira né que tem que tratar bandido de vítima e tem que tratar a vítima mal então ele fala de maduro como tadinho o Estados Unidos está tratando o Nicolas Maduro como um bandido mas ele é bandido meu filho Nicolas Maduro não é chefe de estado Nicolas Maduro é o chefe da droga ele é um traficante ele é chefe do tráfico mundial é isso que ele é ele é procurado pela polícia americana por ele ter distribuído drogas nos Estados Unidos então isso que é o Maduro então vamos ver aqui o garoto chorando aqui junto com vocês vamos lá uma ação complicada que os Estados Unidos realizou em cooperação com as autoridades dominicanas as autoridades não foi o governo dos Estados Unidos foram autoridades de justiça dos Estados Unidos que realizaram essa ação eles não tratam mais o Maduro como governante da Venezuela é importante ter isso em mente eles reconhecem o Gonzales reconhecem o Irmundo Gonzales como vencedor das eleições presidenciais na Venezuela é um precedente realmente isso que aconteceu sabe-se lá o que eles podem fazer futuramente contra as lideranças internacionais a Venezuela é alvo de sanções o governo do Maduro e muitos aliados deles são alvos de sanções ainda não se manifestaram oficialmente esse avião é o equivalente ao Air Force One o avião mesmo da presidência da Venezuela não está claro o que fazia naquele momento na República Dominicana foi levado para Fort Lauderdale na Flórida o governo americano realmente está cravando que realmente realizou essa operação enfim trata literalmente o Maduro como criminoso como criminoso quase comum entrando no âmbito de um criminoso não como um ditador como eles tratam por exemplo o Bachar Laçada ou Vladimir Putin para pegar dois exemplos tratando como um criminoso mesmo mas a gente vai aguardar a reação da Venezuela e também porque é uma questão que envolve outra nação também a República Dominicana que cooperou com os Estados Unidos mas com certeza o próprio Brasil talvez vá se manifestar sobre essa atitude da justiça americana de confiscar um avião da presidência da Venezuela para o Brasil embora o Brasil reconheça o resultado da eleição da Venezuela o Maduro ainda está no mandato dele o Brasil reconhece o Maduro como presidente diferente de como os Estados Unidos agem como o Brasil reagirá a essa ação da justiça dos Estados Unidos de confiscar o avião do Maduro que nojo que nojo que nojo que nojo que nós temos aí nessa Globo que nojo diga-se de passagem que essa matéria da Globo estava no X eles podem mas o povo brasileiro não pode o povo brasileiro não pode mas eles podem então aqui ele está fazendo a reportagem de que o avião do Maduro foi pego o que aconteceu os Estados Unidos tem sanções a Venezuela então ele parou esse avião na República Dominicana os Estados Unidos foi e prendeu mandou uma mensagem falou prenda esse avião agora e se não prender vai dar problema para vocês porque isso aí é legal a minha pergunta é por que os Estados Unidos não fez o mesmo quando o Maduro chegou no Brasil por que os Estados Unidos não deu uma ordem para o cachaça do Lula prender o Maduro naquele momento não era o avião prendia o Maduro dava 15 milhões de recompensa para o Estado brasileiro e pronto esse vagabundo estava preso e nós não teríamos esse problema na Venezuela agora e não foi o primeiro avião lá na Argentina alguns anos atrás também prendeu e prendeu várias coisas é isso que eu falo para você aí o que acontece o Willem Musk ele entra no jogo mas deixa eu mostrar para vocês as matérias aqui nos Estados Unidos vamos aqui nos Estados Unidos para você ver umas matérias primeiro que o Maduro o maluco do Maduro ele disse que o avião não é dele cara o avião é como se fosse o Air Force One quer dizer é o avião do do governo Maduro olha só o que diz aqui os gringos vamos lá olha o que os gringos dizem CNN exclusivo a imagem exclusiva que a gente está mostrando para você agora um avião que pertence ao ditador da Venezuela o Nicolas Maduro Maduro o avião que nós temos que dizer a você que o Maduro não está dentro do avião mas o Maduro o avião acaba de ser preso pelo governo americano foi preso por violar as sanções americanas a Kylie ela vai estar conosco agora chamando a outra repórter basicamente ele falou meu querido isso aqui é uma bomba isso aqui não é algo que acontece todos os dias é algo muito sério os Estados Unidos prendendo um avião desse ditador isso é exatamente o que aconteceu agora os Estados Unidos prendeu o avião do Maduro é exatamente o que aconteceu o avião do Nicolas Maduro agora está preso com os Estados Unidos e aí o Maduro saiu igual um maluco dizendo que o avião não é dele que não é o avião dele que eles estão cometendo um erro só que o imbecil do Maduro ele esquece que é o seguinte nós temos alguns vídeos aqui o avião descendo as pessoas tirando as coisas dali de dentro eu não estaria surpreso se ele fosse tudo droga porque avião de droga e dealer vai ter drogas aqui você está vendo o avião que foi preso aqui você está vendo o Maduro em frente ao avião descendo ali talvez em Cuba aí você tem alguns exemplos aqui olha só no México olha no México olha isso diz ele que o avião não é dele tá pessoal isso aqui é uma ilusão nossa olha isso diz ele que o avião não é dele mas aqui a gente tem imagens do que o avião é dele e aí o que é forte aqui Fábio o que é forte aqui é isso aqui é o Twitter do Elon Musk Fábio como é que eu sei que o Twitter é do Elon Musk se você olhar ali onde está a foto do Elon Musk lá em cima lá em cima ali assim ó tá vendo ali onde está a foto dele ali em cima você vê um negocinho azul e você vê o sinal do X do lado então esse aqui é o Elon Musk muitas das vezes o que o Elon Musk faz como eu falei no outro vídeo anterior ele Twitter a postagem de alguém como ele está fazendo aqui agora então ele colocou aqui olha o que ele falou aqui a menos que governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e do Space X buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também espero que Lula goste de voar em avião comercial olha a ameaça eu venho falando pra vocês já tem algum tempo o Elon Musk é braço direito do Trump provavelmente sem o Elon Musk o Trump teria muita dificuldade de ganhar essas eleições se Trump ganhar essas eleições tendo o Elon Musk como seu braço direito ele irá pra cima do PCU do jumento de juiz ele irá pra cima desse PCU de juiz com certeza irá e aí o que está acontecendo ele diz aqui mais uma vez e repito repito ele vai prender os ativos de quem do Alexandre Moraes de Lula e de todas as pessoas que estejam junto com eles os ativos os bens os investimentos todos serão presos os aviões de Maduro foram presos vários aviões venezuelanos foram presos vários aviões então a mesma coisa acontece agora você imagina se empresários que apoiam o Elon Musk o PCU de juiz perderem seus aviões perderem suas empresas perder suas fortunas e lembra você que por exemplo a reserva brasileira de dólar está nos Estados Unidos os Estados Unidos pode causar sanções ao Brasil também por essas coisas que o Brasil está fazendo o Brasil já está cometendo erros com a Venezuela e com esse erro de derrubar as redes sociais do Elon Musk e fazer com que 21 milhões de brasileiros venham ser punidos e agora que ele dá multa para as pessoas que entrarem no X com VPN luta de 50 mil que nós não temos e é aquela coisa que eu falo por isso que você tem que entrar na trincheira não caia nessa jogada entra na trincheira olha aqui o Elon Musk falando vamos lá Elon Musk urgente Elon Musk maior empresário da história diz que caso o governo brasileiro não devolva todos os bens aprendidos do X e da SpaceX buscará a apreensão recíproca dos ativos brasileiros no exterior espero que Lula goste de voar avião comercial concluiu Musk pessoal entenda essa jogada pessoal e também para você ficar sabendo o Elon Musk ele pode fazer o que? o Elon Musk ele pode entrar na justiça nos Estados Unidos para é contra o Brasil o Elon Musk pode o Elon Musk pode entrar na justiça dizendo que o que o governo brasileiro está fazendo de roubar o seu dinheiro da sua empresa é ilegal e vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer tomara que ele entre na justiça nos Estados Unidos porque é uma empresa americana eu lembro quando os Estados Unidos entrou na justiça contra a Petrobras e ganharam ganharam porque a Petrobras ficou provado que eles tiveram propina para mudar o valor da Petrobras e por isso muitas pessoas perderam dinheiro então a Petrobras perdeu o caso aqui nos Estados Unidos e pagou então a mesma coisa e aquela coisa se o Brasil perde uma fortuna porque um peseudo de juiz fez essa cagada toda o que acontece? na lei brasileira é assim depois eu vou tentar trazer um amigo advogado para explicar melhor para a gente mas a lei brasileira basicamente é assim se você tem um peseudo de juiz que faz uma cagada tão grande que eu e você nós brasileiros teremos que pagar milhões pela sacagada desse peseudo de juiz o que acontece? se o Elon Musk entra na justiça aqui isso vai dar um problemão o Brasil vai ter que pagar a fortuna que eles roubaram dele mas o que acontece? o Brasil depois pode cobrar essa fortuna para o peseudo de juiz por causa da cagada dele nós povo brasileiro tivemos que pagar tudo isso então isso pode acontecer então são várias coisas que podem acontecer o que nós precisamos fazer é usar estratégica por isso que eu falo entre na trincheira na trincheira a gente vai falar de estratégia lá não tem censura podemos falar de tudo vamos fazer lives de coisas que não se pode falar lá a gente pode tudo dentro da lei ninguém vai descumprir lei lá somos pessoas do bem lá nós estamos juntos é o único lugar que você vai ter acesso a mim imagina você que quer vir para os Estados Unidos você vai ter como pedir dica eu posso dar dica para você como está nos Estados Unidos o que fazer para você vencer aqui então coisas assim cara por um preço risório por um preço brincadeira tá então coloca isso na cabeça e se você tiver ligado entra entra na trincheira olha só isso aqui essa foto aqui é engraçada porque ela resume tudo que a gente está vendo né olha isso aí policial federal e só seguindo as ordens do cabeça de ovo é inacreditável né e aí vou botar esse vídeo aqui porque quem é que fez esse vídeo aqui foi sensacional como fizemos mandando derrubar o que que vamos fazer agora um tweet para comemorar ô meu x não está entrando ué o meu também não o que que será que aconteceu nós derrubamos o x seus idiotas ê derrubamos o x derrubamos o x derrubamos o x andão 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 aleandre 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 mas peraí pessoal pessoal esses minios são todos os petistas tá pensa olha só os petistas aquele petista amigo seu você tem um petista amigo olha para esses minios e veja se não é exatamente o seu amigo petista é aquele cara ô e é derrubaram o x e aí eu não estou conseguindo ver o x o que está acontecendo porque nós derrubamos o x idiota e é e é xandão 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 olha só exatamente isso vamos lá possível eu ainda estou vendo o brasileiro no x sou eu chefe eu estou usando o vpn mas como assim pois vamos banir vpn também multa de 50 mil reais para quem usar ê aleandre 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 estou endividado endividado alô companheiro xandão tu não me prometeu que os memes do taxado iam parar mas como assim não pararam não companheiro xandão o taxado está todo triste aqui ele está até sem força para taxar o que vocês estão vendo aí meme do taxado estamos aproveitando enquanto é de graça e o taxado não taxa mas onde vocês estão vendo isso no treds no treds no treds no treds treds o que é isso é imitação do x chefe o treds posso te mandar o último meme do taxado chefe não derrubem o treds também ê aleandre 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 alô com o peru xandão as pessoas estão reclamando de você e de mim na internet o que está acontecendo de mim mas como eu estou lutando pela democracia quer ver só eu vou ler aqui para você não sabe ler não sabe ler deixa eu falar alma fica sabendo que tem uma foto sua no corpo do margato aqui no estragão atenção derrubem o instagram também ê aleandre 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 peraí 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 mamãe mandou um áudio no zap mamãe mandou um áudio no zap vamos escutar ô filho aquele careca que você trabalha eu vou te contar eu quero acompanhar as fofocas aqui no instagram eu não consigo por que você não pede demissão ele é um ditador beijo põe um casaco o whatsapp está banido e o senhor está impedido de se comunicar com a sua mãe ou vai ser multado em 100 mil reais ê aleandre bane o facebook bane o youtube bane o telegram bane o quai bane o tiktok bane a twitch bane o rumble bane o amazon bane o iFood bane o uber bane o mercado livre bane o msn como assim não existe mais é um jeito de trazer de volta para eu banir carai o que está acontecendo eu estou tentando ligar para o xandão e não estou conseguindo banimos o telefone também ah ótimo agora só faltam os correios os telégrafos os pombos e os aviãozinhos de papel aviãozinhos de papel? é alguém pode escrever uma mensagem antidemocrática no aviãozinho e jogar para o outro se não tiver infância não é chefe você não acha que está exagerando hein chefinho lindo querido da careca lustrosa como assim exagerando vocês não sabem que eu estou protegendo a democracia quer saber vocês estão banidos também ê aleandre 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 ah eu em cada uma eu aqui lutando para proteger a democracia e essa gente ingrata não entende mas sei lá será que dessa vez você não exagerou ou não xandão? o que é que o senhor disse? está banido aleandre ah meu deus é muito bom cara eu tenho que botar esse vídeo mais vezes é bom demais é sensacional esse vídeo é sensacional mas é exatamente isso eles estão aí mas está acontecendo com eles eles não estão vendo sensacional vamos lá olha aqui Musk ameaça bloquear ativos do governo vamos ler essa matéria eu acho que é ler essa matéria é melhor vamos colocá-la aqui vamos ler essa matéria peraí eu acho que ler essa matéria ela é um pouquinho mais interessante vamos lá vou tentar ler rápido está faltando aqui um pouquinho um minuto para a gente terminar essa live esse vídeo vamos lá Musk ameaça bloquear ativos do governo brasileiro o bilionário disse que bens do X e da SpaceX foram confiscados ilegalmente e que vai retaliar mas não detalhou quais seriam os ativos o dono do X do Twitter o Elon Musk afirmou nessa segunda-feira que se o Brasil não devolver as propriedades aprendidas ilegalmente da plataforma SpaceX ele irá buscar a apreensão de ativos do governo brasileiro o empresário citou o presidente Lula em sua mensagem espero que Lula goste de voar de avião comercial o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X no Brasil no entanto os brasileiros que estão no exterior seguem com acesso a normal plataforma foi dessa maneira que esse jornal digitou bando de vagabundo medroso jornalista medroso o povo claramente que o povo não pode estar no X mas os jornalistas eles tinham que estar não era pra estar com medo mas por isso que eu falo pra você entre na trincheira a gente vai colocar de maneira legal eu estou nos Estados Unidos eu posso ler o X não existe nenhuma irregularidade pra mim eu posso trazer pra você levar pra vocês todas as matérias então em vez de comprar um VPN entra na nossa trincheira entra na nossa trincheira e lá nós faremos vídeos que não pode ser feito faremos tradução de vídeos que não podem ser traduzida mostraremos lives que não podem ser mostrada tudo isso vai ser feito na nossa trincheira por menos de um real por dia por menos de um Big Mac você vai ajudar o nosso trabalho ser independente você vai ajudar o nosso trabalho continuar e você vai ter acesso a informações que você nunca teve então Deus abençoe você tem um dia maravilhoso eu vejo vocês às 15 horas na nossa live nesse canal aqui ó esse canal aqui ó doutor Fábio Tom botei doutor de sacanagem eu não sou doutor de nada é só uma zoação Deus abençoe a todos eu vejo vocês no próximo tchau tchau galera um abraço não esqueça aqui no nosso comentário aqui no primeiro comentário na descrição e aqui onde você faz comentário tem um link o link pra você entrar na trincheira tchau tchau um abraço